Oi gente, estamos juntos aqui no estudo número 2 do nosso mês de maio, né? E você é nosso convidado para estudar a lâmina, para estudar antes e se preparar para participar de uma célula bem ativamente, participar bem legal, né? Já sabendo o assunto, já podendo compartilhar o que Deus tem falado com você, com o seu coração. Isso é muito legal, a gente viu que isso está dando muito certo, né? Porque às vezes quando a gente está online fica meio difícil, o negócio falha, né? Difícil de falar, mas é muito bom quando a gente está preparado para participar do estudo. Então vem comigo, hoje nós estamos no livro de João, agora estamos no capítulo 4 de João e a história de hoje é Jesus e a mulher samaritana. Um tema muito legal, uma história muito conhecida, com certeza você já ouviu uma palavra a respeito disso. Com certeza Deus já falou com você a respeito dessa história, porque é uma história muito conhecida, mas é uma história que tem verdades lindas, coisas tremendas que Deus quer nos ensinar nesses dias. Então quero convidar você a vir comigo na nossa dinâmica de começo, ok? Então o nosso tema de hoje na dinâmica é preconceito. Você com certeza já ouviu falar muito de preconceito, porque é um assunto que está em moda, tem muita gente falando de preconceito, diversos tipos de preconceito, né? Mas a gente quer falar de preconceito cultural, então vamos lá, né? Preconceito entre pessoas de outras culturas, de outros países, né? Então eu queria que agora você pensasse aí, você que está em casa, você listasse, né? E depois você vai compartilhar isso na célula, né? Quais as diferenças entre você, brasileiro, e por exemplo um argentino? Então, escolhe lá uma outra cultura, um paraguaio, você brasileiro e um americano, você brasileiro e um italiano, sei lá, escolhe a cultura que você quiser e faz uma lista aí entre as diferenças entre você e essa outra cultura, a sua cultura, a cultura brasileira e essa outra cultura. O que é que essas diferenças podem fazer no coração de pessoas de um lado e do outro? Com certeza, essas diferenças podem criar abismos, essas diferenças podem criar julgamentos, essas diferenças podem criar distanciamento, essas diferenças podem criar barreiras entre pessoas, entre países. E é muito interessante como Deus tem falado sobre o reino dele sobre toda a terra, como Deus deseja nos levar a um lugar de unidade, como Deus deseja quebrar as barreiras que nós temos com outras culturas que pensam muitas vezes diferentes de nós. É ou não é verdade? Então, olha só, essa história que nós vamos ver hoje tem a ver com isso. A cultura judaica condenava muito, com grande força, os pecados da cultura da Samaria. Samaria se caracterizava por ser um país, um estado, na verdade, uma região de sincretismo religioso muito forte. Eles eram o antigo estado de Israel, quando se separou do sul, de Judá, e neles o sincretismo foi muito forte. As nações se misturaram aí, ali naquele lugar, né? E então tinha adoração de deuses misturados com a adoração a Yavé. E essa era uma questão importante para aqueles dias. Mas Judá se esquecia dos seus próprios erros. Então os judeus, dos dias de Jesus, se esqueciam dos seus próprios pecados, da sua religiosidade, que os fazia entrar em um lugar de orgulho, de distanciamento do povo, de distanciamento de outras pessoas, porque somente eles tinham acesso, então, às verdades de Deus. Pense sobre isso. O que será que Deus quer tratar nos nossos corações? E agora nós vamos para a reflexão. Então, abra comigo no texto base, que é João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30, e depois do 39 ao 42. Então, a gente vai ler uma parte dele, né? E depois a gente vai tirar, então, importantes aspectos aqui dessa história que nos ensinam verdades tremendas da parte de Deus. Mas vamos lá. Então, João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde poderia conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe desce se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido? Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, O que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ele ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disseram à mulher, Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que texto lindo, né gente? Que história maravilhosa, que testemunho maravilhoso, Que coisa mais linda aconteceu com essa mulher samaritana. Então, vamos dividir essa história em alguns pontos. Nós temos uma mulher buscando água no meio dia, algo que era um pouco incomum, né? As pessoas buscavam água bem cedinho, ou bem à noite, por causa do calor, por causa do sol muito forte daquela região. Então, se a mulher estava indo buscar água ao meio dia, é porque ela não gostaria de ser encontrada. Era porque era alguém, né? Que tinha muitos problemas, talvez uma reputação muito ruim, talvez uma mulher não benquista, né? E é uma mulher que provavelmente estava se escondendo. Era algo muito incomum. O que nos mostra, então, que essa mulher estava bem desconfortável naquela situação. Mas, ela encontra Jesus. E Jesus é um homem diferente. Jesus era o filho de Deus. E Jesus inicia com essa mulher um diálogo para mudar a história da sua vida. Um diálogo que toca em pontos tão importantes, tão relevantes, tem tanto ensino precioso desse momento com essa mulher. E é algo tão tremendo. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não tem preconceito com nenhuma sociedade. Jesus não tem preconceito com homens e com mulheres, com nenhuma condição social. Jesus não se importou de conversar com uma mulher. Algo que também era muito incomum para aqueles dias. Dificilmente um homem se dirigia, ou dirigia a palavra a uma mulher. Mas Jesus, olhando aquela mulher, teve compaixão dela. E por isso, iniciou um diálogo. Pediu a ela água. Era apenas uma forma de tocar a vida daquela mulher. Era apenas uma forma de começar um processo, uma história, um diálogo com alguém. Então, vamos ver o que acontece, então, do versículo 1 ao 15. A gente tem um assunto bem relevante, um assunto muito importante. E o assunto é a água. Algo natural, algo tão próximo, algo que todos nós somos dependentes, ninguém vive sem água. Está todo mundo à procura de saber se outros planetas têm água. Porque o homem não vive sem água. Nós não podemos viver sem beber água. E Jesus toca, então, num assunto de extrema necessidade, para mim e para você. Num assunto tão importante, tão relevante nesses dias. E a água, então, é apenas um ponto de partida. Eu quero deixar aqui, então, uma primeira pergunta para você. Como você descreveria a atitude dessa mulher? Essa mulher tinha medo, dúvida, curiosidade, descrença, interesse. Qual seria a atitude dessa mulher frente a Jesus? Um judeu que começa uma conversa com ela. Qual é a sua opinião a respeito disso? Ela falava de uma mulher uma água natural. E Jesus falava da água viva. A água que representava a vida do Espírito Santo. Nos versículos 13 e 14, a gente vê isso bem claro. Mas você pode confirmar isso também em João capítulo 7, versículos 37 a 39, onde Jesus fala sobre o Espírito de Deus. Onde Jesus faz uma comparação com o Espírito de Deus nas nossas vidas, sendo como um rio no nosso interior, como águas vivas que fluiriam do nosso interior. E é muito interessante isso. Jesus pega algo natural e começa a trazer o simbolismo que estava por trás daquilo, revelando uma verdade espiritual àquela mulher. E aí eu quero deixar uma pergunta a você. Qual é a sua experiência com o Espírito Santo? Você fala com ele todos os dias? Você percebe a direção e a inspiração que a água do Espírito quer trazer na sua vida todos os dias? Você reconhece que é através dele que você ora ao Pai? Se tudo isso é verdade, explique para a gente como é seu relacionamento com o Espírito de Deus. Música 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 O segundo aspecto que nós temos nesse texto é o discernimento profético. O discernimento profético que Jesus tinha, isso está então nos versículos 16 a 19. O conhecimento que Jesus tinha sobre a vida daquela mulher é porque ele é realmente Deus. Onisciente, onipotente, conhecedor de todas as coisas. Então Jesus sabia, mesmo antes daquela mulher revelar que ela não tinha marido, a sua condição. A sua condição como mulher, a sua condição na sociedade, a sua condição de vida. Então é muito interessante que o conhecimento de Jesus transcende aquele momento que eles estão. Transcende aquela própria situação. Mas o conhecimento que ele tinha, ele não usou para envergonhar aquela mulher. Ele não usou aquele conhecimento para confrontar aquela mulher. Ele usou aquele conhecimento para mostrar o grande amor. Na verdade, ele acaba por elogiar aquela mulher por dizer a verdade. Porque aquela mulher admite não ter marido. Embora ela estivesse em um relacionamento com alguém. Ela admite a verdade na vida dela. E Jesus elogia essa mulher. Muito interessante isso. O poder de Deus nas nossas vidas deve ser sempre focado na restauração da vida das pessoas. Porque os dons do Espírito, eles estão na nossa vida para edificar o próximo. Para edificar a igreja. Então quando eu e você movemos nos dons do Espírito, nunca é para constranger a vida de alguém. Mas é para edificar a vida de alguém. Ministrando amor de Deus, restauração, cura. Mesmo que seja uma verdade. Essa verdade precisa ser dita com o amor de Deus. Então isso é muito lindo, né? Se você reconhece que o Espírito de Deus está sobre você. Como é que os dons do Espírito podem ser misturados com o amor nesses dias? Eles podem ser usados para transformar a vida de uma pessoa. Como é que Deus faz isso? Misturar o poder de Deus com o amor e transformar a vida de uma pessoa. Bom, agora chegamos a um aspecto fundamental desse texto. Que eu considero como a parte principal. Que está no versículo 20 até o versículo 24. Onde Jesus vai explicar para ela o que é a verdadeira adoração. Então você tem ali uma argumentação entre uma samaritana e Jesus sendo judeu. Então o que ela começa a dizer? Onde é que se deve adorar? Então Jesus traz mais do que isso. Uma verdade além dessa. Não é apenas onde eu devo adorar. Mas de que forma? Quem são os verdadeiros adoradores? Deus está menos interessado em onde você está adorando. Se você está adorando na sua casa, no seu banheiro. Se você está adorando no seu carro, se você está adorando no seu trabalho. Onde é que você está adorando? Jesus está mais interessado na forma como você adora. E por isso ele fala sobre a adoração verdadeira ser em espírito e em verdade. E isso é uma chave tão tremenda. Então porque Jesus começa a dizer que não é apenas em Jerusalém. Então não há um lugar, um centro mundial de adoração. Existe na verdade um lugar de adoração mais importante para Deus. Existe sim, é o seu coração. É no seu coração que o trono de Deus precisa ser estabelecido. Então não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Isso é uma chave que Jesus traz então para essa mulher. Existem verdades ali escondidas. Existem coisas para serem reveladas ao nosso coração através disso. Então o que significa adorar em espírito e em verdade? Eu queria que você deixasse a sua opinião. Você que está em casa fazendo sozinho, você pode anotar aí. E você que está compartilhando na célula, você pode trabalhar e todo mundo falar a respeito disso. Então o que significa adorar em espírito e em verdade? Quero deixar para você uma dica a respeito dessa resposta. A dica é que adoração em espírito se refere à adoração na sua intimidade, adoração sobrenatural, adoração íntima entre você e Deus. E a adoração em verdade significa adoração prática, adoração do seu caráter, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Adoração que não é feita apenas em palavras e em cânticos, mas adoração que é feita no seu estilo de vida. Agora chegamos ao próximo tema e o tema é o Messias, versículos 25 e 26. É muito interessante porque essa mulher, ela começa a dizer, olha, eu sei que vai chegar o Messias, vai chegar aquele que vai trazer toda a revelação do Pai. Aquele que vem em nome do Pai, o ungido de Deus. E Jesus se revela a essa mulher, tão maravilhoso. Esse é um dos momentos em que nos evangelhos Jesus diz, eu sou, eu sou o Messias, esse que está falando com você, eu sou. E eu sou, é a frase que revela os nomes de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então é um momento muito importante de revelação de Deus a essa mulher. De revelação da natureza, do caráter de Deus a essa mulher. Então, o ungido de Deus está falando com uma mulher. E eu quero deixar uma pergunta para você. Como é que ele fala com você nesses dias? Como é que o ungido de Deus fala, se apresenta, se revela ao seu coração? Música Música Eu acredito que o desejo do coração de Deus. É se revelar aos nossos corações. Ele pode fazer isso de muitas formas, de muitas maneiras. Ele pode fazer isso num dia comum. Ele pode fazer isso depois de uma busca constante. Depois de um jejum e oração. Ele pode fazer isso usando a vida do seu filho, da sua filha. Circunstâncias que você vive. Ele pode se revelar de maneiras muito profundas. Ou muito simples para você. Mas o mais importante é que você encontre a revelação de Deus ao seu coração. Eu e você precisamos viver por uma revelação de Deus. O mundo está sendo chacoalhado. A terra está tremendo, está sendo abalada. Para que aquilo que não pode ser abalado permaneça. E o que não pode ser abalado é o seu relacionamento com Ele. Você e eu precisamos estar firmados na rocha. E por último, o último assunto desse nosso texto de hoje é o testemunho que salva. O testemunho dessa mulher trouxe salvação a toda aquela cidade. A muitas pessoas daquela cidade. Olha só. No versículo 28 a 30 a gente vê uma mulher que depois de ouvir essas palavras de Jesus foi tão impactada. Foi tão fortemente impactada pelo amor de Deus que sai e corre a sua cidade e anuncia aquilo que este homem falou sobre a sua vida. Que este profeta falou para ela. Isso atrai toda a cidade para se voltar para Deus. E todo mundo vem lá para estar com Jesus. Pede para que Jesus permaneça mais tempo. Então, aparentemente Jesus ensina muitas outras verdades. Muitas outras coisas tremendas. Jesus ministra aquele povo. E ao final, aqueles homens daquela cidade, aquele povo diz. Olha, a gente veio porque você nos chamou. Mas agora nós podemos dizer que nós estamos aqui por causa das palavras deste homem. Por causa das palavras do Messias. Então, é muito interessante. Muitas vezes nós oramos por pessoas. Nós convidamos pessoas. E existem muitas razões pelas quais as pessoas começam a se achegar a Deus. Às vezes as pessoas se achegam porque estão passando por um problema financeiro. Às vezes as pessoas se achegam porque estão curiosas com aquilo que nós falamos. Às vezes as pessoas se achegam porque estão solitárias. E precisam de amigos e apenas querem estar junto. Às vezes as pessoas se achegam porque estavam já numa busca por alguma coisa a mais. Mas a verdade é que não importa porque uma pessoa se achegam. O que é mais importante é que ela conheça. É que ela tenha a revelação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que essa seja uma revelação pessoal, seja uma revelação única, seja uma revelação que traga vida e salvação para a vida dela. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então Deus quer usar a sua vida, meu amado. Esses são os dias em que você não pode perder as oportunidades. As pessoas estão com medo. As pessoas estão confusas. As pessoas estão necessitadas. E você é como essa mulher que precisa sair e correr à cidade. Anunciar o que Deus tem feito na sua vida. Você é aquela pessoa que precisa ter ousadia para testemunhar aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Como é que você se encontrou com o Salvador? Fale isso para as pessoas. Fale sobre o que Deus tem feito e como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E mostrar às pessoas que Ele é um Deus vivo. Que hoje responde às orações. Hoje deseja se encontrar com as pessoas porque ama. Porque essa é a janela de oportunidade de salvação sobre a terra. E Deus quer usar a sua vida. Que coisa mais tremenda, né? Então a salvação chegou àquela cidade por meio do testemunho desta mulher. E hoje, no meio dessa pandemia, como é que a salvação pode chegar às pessoas através da sua vida? Música Música Vamos para a nossa aplicação de hoje. Se fosse você que estivesse naquele tanque pegando água, como é que você acredita que Jesus se aproximaria de você? Como é que você acha que Deus se aproxima das pessoas nesses dias? Deixe aí a sua sugestão. Música Música Em seguida, responde para mim. Qual foi o maior impacto que Jesus deixou no seu coração quando Ele se aproximou de você? Ou seja, qual seria a primeira oração sua que foi respondida por Deus? Ou qual foi a primeira percepção que você teve de Deus? Deus Pai? Deus Amigo? Deus Salvador? Como é que você entendeu Deus quando você se aproximou, quando Ele se aproximou da sua vida? Música E agora eu queria que você pensasse. Pense, se colocando no lugar de uma outra pessoa, como é que Deus pode se aproximar de uma outra pessoa? Pense numa pessoa que precisa muito de Deus nesses dias. Pense num amigo, num parente. Pense naquela pessoa que ainda não ouviu a voz de Deus. Pense em alguém que você conhece e que se desviou dos caminhos do Senhor. Pense comigo, como é que Deus, usando a sua vida, pode se aproximar dessa pessoa? E nós vamos encerrar esse tempo orando por essa pessoa. Eu sei que Deus ama a sua vida. Deus quer usar você. E Deus também ama essa pessoa que subiu no seu coração. Essa pessoa de quem você se lembrou. Deus também ama tremendamente. E quer usar você para tocar nessa vida. Deus também ama a sua vida. Vamos lá para os nossos avisos. E eu quero só relembrar você que você realmente precisa ficar conectado. Se você ainda não tem o Instagram, cria lá o seu Instagram só para você seguir a igreja. Se você não quer postar nada, não posta não. Mas segue, fica atento a tudo que está acontecendo. A gente põe muitos avisos importantes que a gente vai criando durante a semana. No Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente sobe lá e coloca para você seguir, para você assistir. E você pode ser muito, mas muito abençoado. Então, olha só. Você pode trazer a sua oferta e seu dízimo aqui no escritório da igreja. Ou usar de transferência bancária. Usar também do nosso aplicativo para você deixar a sua oferta e seu dízimo. Você precisa continuar ligado na cesta da generosidade que tem abençoado tanta gente. Você que é um pequeno empresário, tem um negócio. Não precisa ser tão pequeno assim, né? Eu estou sentindo falta de muita gente que ainda não se inscreveu. Cria uma conta. Vai lá, cria uma conta no Instagram para o seu negócio. A gente quer anunciar. A gente quer te ajudar. A gente quer te conectar com outras pessoas da igreja. Para você vender. Para você servir. Para você ser abençoado. Nós como igreja não nos responsabilizamos pelos trabalhos. Mas nós queremos abençoar você nesse tempo. Que você possa realmente ser criativo. E começar um novo negócio. E realmente abençoar o corpo de Cristo. E ser sustentado de uma maneira nova. Então, vamos lá. Se liga nisso que é um aviso bem importante para você fazer parte. E nós vamos continuar tendo aí muitas coisas acontecendo. Nossas reuniões de oração, mães intercessoras, vigílias para homens, né? O nosso relógio de oração. De vez em quando vai sair aí. Fica ligado para você participar. Tá bom? Que isso é muito, mas muito importante mesmo. E também nós queremos lançar palavras para casais. As nossas lives que estão acontecendo. Para você ser edificado. E para você mandar para outras pessoas. E realmente ser usado por Deus. Para abençoar muitas pessoas nesses dias. Deus te abençoe. Fica com a gente. Estamos juntos.